De um vulto feliz e mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo Em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo O que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo Quero guardar o mundo De um dia ser tudo E de um dia ser tudo A CIDADE NO BRASIL